E agora vamos lá, vamos colocar o nosso dedinho na vida alheia, Cartas do Destino. Aê, Cartas do Destino no ar! Mais uma cartinha aqui na nossa mão, mais uma história de vida, mais uma fofoquinha pra vocês aí de casa. E eu estou ansioso, porque cada programa é uma história diferente. Diferente, e uma pior que a outra, e você pode mandar a sua, da sua vizinha, da sua amiga, da sua conhecida. Esse celular tá aqui embaixo, ó, manda o seu dilema. Pode mandar nome fictício, nós não vamos falar o nome de ninguém, não vamos falar nada, só comentar. Só, e só você vai saber que a história é sua. Exatamente. E a gente. E a gente. Safar. Ai, ai, ai. A última, eu não lembro qual foi o caso da última. Eu também não. Ai, foi da mulher que achou que tinha, que o marido tinha caso com a prima. Da prima, da prima. É, babá. A prima é sempre um problema, né? Vamos combinar? Quem tem prima gostosa... Não, o problema aí é o homem, né? Não é a prima. Não, é, mas eu tô dizendo, é aquela cachola que fica na cachola da mulher, que tá tendo um caso, tá tendo um caso. Hum, mas aí o problema é o seu marido, não é a prima. Ou não, porque ela ficou se esfregando nele. Também é safada. Mas aí quem tem que botar limite, o marido, o homem. É, mas ela também é safada, não pode tirar a culpa dela, não. É dos dois. Quem tem compromisso é seu marido, ela não tem compromisso com ninguém. Não, aí tudo bem, mas o problema, o problema é seu marido. Quem tem compromisso é seu marido. Verdade. Ele que é o escroto da história. Vamos lá. Vamos lá. Caso 8. Gente, é um caso de São Paulo. Olha, estamos rompendo fronteiras. Olha, estamos saindo do interior. Ah, mas tem uma galera, tem bastante gente que assiste a gente pela internet. Tem uma galera de São Paulo, que eu sei que assiste a gente. Tem uma galera de Minas. Minas, Portugal. Verdade. Tem uma galera de Minas que sempre manda mensagem pra gente. Tem uma galera de São Paulo, de Portugal. Tem mais um outro lugar, lá no Norte e Nordeste, que é uma cidade e uma galera assiste a gente. Recife! Recife, verdade. Recife, Recife. Como é que será que eles descobriram o programa? Ah, nosso rostinho é bonito. Ah, manda aí como é que vocês descobriram o programa, gente. É verdade, a gente gosta de saber. O que vocês gostam de fazer? Vamos lá. Ai, pai, que eu tô ansiosa. A carta de hoje. Oi, Mira, oi, Rodrigo. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo ótimo, graças a Deus. Eu tenho 22 anos. Nova. Olha, nova. E conheci um cara pela internet. Conversamos por uns dois meses e finalmente marcamos o primeiro encontro. Como sou prevenida, resolvi marcar em uma praça. Tá? Aí tá ok. Ok, hein? Gente, pelo amor de Deus, cuidado com esses encontros de internet, tá? Muito cuidado. Só em lugares públicos. Exatamente. E mesmo assim, evita sair de primeira. É. Pra aquilo lá que eu sei que vocês... Pra isso aí. É. Conversa vai, conversa vem. Descobrimos vários amigos em comum. Hum... Melhor. É. Já tem referência. Ele estava sendo bem legal até aquele momento. Foi quando um carinho, um carrinho de sorvete passou e ele disse com os olhos... Com os olhos brilhando. Quero sorvete. Foi até o carrinho e voltou com o sorvete e me perguntou. Você não gosta de sorvete? Eu respondi que sim. E ele falou. Ah, então vai lá comprar o seu que eu te espero. Nossa. Que grosseria. Nossa. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar porque, sabe? Eu sou uma pessoa desatenta. Você sabe que você é um homem sorvete? Por quê? Porque você tem duas bolas. Meu Deus. Onde você leu isso? Você tirou? Ou você inventou agora? Não. E da internet. Nossa. Mano. É de São Paulo mesmo. Mano. É de São Paulo mesmo. Mano mesmo. Mano, meu. O mês era sorvete e ele não se ofereceu pra comprar pra mim. Fiquei com ódio. Tenho razão. Nem é pelo valor, mas é pela falta de gentileza. Lógico que tem razão. Ah, ele ainda teve a cara de pau de perguntar para os nossos amigos em comum porque eu não quis continuar o rolê. Ele não vai saber que é por causa do sorvete que ele nem percebeu isso. De tão idiota que ele é. É, primeiro. Ele deve ser bem trololó das ideias. Meu, você tá saindo com a mina a primeira vez. Sorvete e sorvete deve ser cinco reais de sorvete de praça. É um sorvete. É um sorvete. É um sorvete. É só um sorvete. E realmente, e nem é pelo dinheiro, mas é pela gentileza, pelo cavalheirismo. Lógico. Por um monte de outras coisas. Pelo interesse. Se ele tivesse o mínimo de interesse em você, ele teria comprado sorvete. O mínimo de interesse era ter oferecido. Olha, quero um sorvete. Vou lá buscar. Você quer um? Exato. Oferecer. Você quer um? Daí você falaria sim ou não. Não pegar, eu quero um sorvete. Sai correndo, vai lá, pega o sorvete e volta sem. Você devia ter ido embora. Na hora que ele foi pegar o sorvete, você devia ter vazado. Pra ele voltar lá no banco e tá sozinho. Nossa. Com o sorvete dele. Ah, gente. Nossa. Mas sabe o que tá acontecendo, Rodrigo? Tem homem que tá confundindo as mulheres independentes, seguras de si, donas da própria vida, que pagam as suas contas, com falta de respeito, cavalheirismo. Nunca é demais. Ah, mas se ela paga as contas dela, não preciso comprar um sorvete. E os caras pensam assim, Rô. Então. Entendeu? Generaliza o negócio. Generaliza. Exatamente. Eu tava... Coincidentemente, hoje eu assisti um vídeo sobre isso. É sobre interesse. Não é pelo valor da coisa. Não é por ser uma coisa cara. Não é por ser isso. É um cuidado. É um cuidado, exatamente. É um interesse por aquela pessoa que está saindo com você. Essa pessoa que não te pagou um sorvete, sabe o que ele quer? Ele só quer sair com você pra aquilo lá e vai te descartar. Porque se ele tivesse o mínimo de interesse de querer desenvolver alguma coisa, ele tentaria o quê? Conquistar você. Entendeu? Eu ainda vou três casinhas a menos. Isso aí vem de casa. Isso aí é educação. Quando você tá comendo alguma coisa, você oferece pras pessoas que estão do seu lado. Sim. Independente de pagar aquilo ou não. Sim. Você tá com alguém. Você tá com alguém, você não tá sozinho, você tem que oferecer. Não é por conta de grana. Isso é educação. Isso vem de berço. Sim, sim. Não tem jeito. Você acha que esse cara foi muquirana, desatento, ou pouco se importou pra ela? Eu posso falar a real, assim, o que eu quero falar? Eu até caguei de chegar. Posso falar? Eu fico nervoso. Ele fica nervoso. Olha, eu vou ser bem claro com você. Ele só quer levar você pra cama e um tchau. Porque ele não teve o mínimo de interesse de querer te conquistar. Porque se ele quisesse te conquistar, ele teria comprado sorvete. Ó, outra coisa. Isso é verdade. Veja como ele estava vestido. Porque se ele tiver de chinelo, não tô julgando porque eu saio. Eu saio de chinelo. Mas a gente tá falando do primeiro encontro. Exato. A primeira vez que eu fui encontrar o Pedro, mano, eu fui mó bonitinho. Eu ando todo remelento. É, porque você quer impressionar a pessoa. Você quer impressionar. Você quer mostrar o seu melhor. Exato. Você quer mostrar a sua melhor versão. Você não quer mostrar o seu lado negro. Exato. Não. Eu não tinha dinheiro nem... No dia que a gente saiu, eu não tinha nem dinheiro pra pagar o japonês. O que eu fiz? Um empréstimo. Mentira, eu não fiz isso. Eu tô devendo um milhão pro Nubank. Mas não é. Eu conheço... Mas é. Eu conheço. Na minha época de... Ela tem 22 anos. Na minha época de mais jovem assim, eu já emprestei dinheiro pra amigo meu. Pra sair com a namoradinha. Pra sair com a namoradinha e poder pagar o jantar. Sim. Ele não tinha dinheiro. Ele pediu dinheiro emprestado porque ele queria impressionar a mina. Mas o que você acha que passa na cabeça de um cara que fala isso? Que tem que dividir porque não é direitos iguais? A mulher não tem direito igual com o homem? Então por que o homem tem que pagar? Por que o imbecil pensa assim? Eu acho que assim, por exemplo... Há casos e casos. Isso. Há casos e casos. Né, gente? É a primeira vez, pô. É a primeira vez. É uma gentileza. É uma gentileza. Mas eu acho que... Na minha cabeça, tá? No mundinho fantasioso de Rodrigo. Cara que não paga a conta pra mulher no primeiro encontro, é porque ele não faz questão de impressioná-la. Ele só tá querendo aquilo lá e tchau. Porque ele não quer nada além disso. Ele não quer te impressionar, ele não quer te conquistar, ele só quer te usar e pronto. Isso é o que passa na minha cabeça. É. Porque se é um cara que quer desenvolver alguma coisa ali, ele vai fazer o mínimo pra impressionar a pessoa. É isso. E quer saber? Tem gente que só quer também te levar pra cama e faz o mínimo. Faz. Exatamente. Ele poderia comprar o sorvete pra te impressionar, só pra te levar pra cama. Sim. Poderia. Mas aí... Mas meu... É um caramba... Não. Ó, sério, juro. Quando vocês forem pro primeiro encontro... Você já teve uma situação assim? Do quê? Que no primeiro encontro você foi mega decepcionado e vazou? Ou saiu com uma pessoa muquirana? Não, eu tive sorte. É. Parando pra pensar assim, eu sempre tive bastante sorte com isso. Mas é isso, gente. Ó, dica pra vocês, meninas, novinhas, meninos, meninas também, que vão sair no primeiro encontro. Veja como a pessoa se comporta. Se ela se pergunta sobre você, como ela está vestida pra te ver... Não precisa estar... Se ela te escuta. Exatamente. Se ela te escuta, se ela não ficar falando só dela, entendeu? É chato isso, hein? É chato. A pessoa tem que demonstrar interesse. Interesse. O mínimo de interesse. Pode ser um sorvete, pode ser um restaurante extremamente caro, pode ser uma volta na praça. A pessoa tem que demonstrar interesse. Entendeu? Interesse. E fez muito bem de ter saído fora. Exatamente. E você vai lá depois e compra o seu sorvete. Isso. Exatamente. É isso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Depois eu vou colocar esse quadro lá no meu Instagram pra você passar adiante e inclusive eu vou reforçar o telefone aqui embaixo, ó, pra você de casa mandar o seu dilema. Você quer perguntar aí a minha opinião e a opinião do Rodrigo sobre alguma coisa que tá acontecendo na sua vida, não precisa ser uma carta enorme, pode ser aí duas, três frases e a gente não vai falar o seu nome. Nem o do seu vizinho, nem o do seu amante, nem o do seu marido. Ó, bico fechado. Só manda. Só manda que vai ser bem legal.